É madrugada e faz frio A solidão me empolver Porque deve que ser assim Meu Deus, por que perdi você? Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Estou reflita te esperando Sem saber por que durco Mas te amando e te amando Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa É uma madrugada e faz frio Eu sinto medo Eu sinto medo A solidão me empolver Porque deve que ser assim Meu Deus, por que perdi você? Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Com meu amor voltar pra casa Mais uma noite sem dormir Minha vontade de se ver não passar As lágrimas teimam em cair Oh meu amor voltar pra casa Oh meu amor voltar pra casa Oh meu amor voltar pra casa